Ooooooooooo! Várias-me a parte do Alda Fort 3 A qual a Sesta-se em 3 Jogo de notas é bom! 360 BITS! Oh, my god, zé! Sempre a dizer-me a não! Sempre! A minha famílula-sááoutez! Então vamos passar a tocha! O Sr. Carlos vai jogar! Dá-que-lábel! Meu Deus! Então for-se sair... Agarles, Spil ya! Time-me-sura... Time-me-fofa... É para trás mesmo! creio de ser um bom corredor, é um atleta, profissional nato este tens que... o que é para fazer aí? mete aí a cabeça do outro a apontar para esse pilar aqui é o pilar aqui vai, aqui, 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 aqui e já, aponta para esses há vários lês tens que ir fazer isso, se não me engano velinhas do nada sim, não precisas de ler simplesmente tens que fazer isso está aqui outro, atrás, para fazer exato uuuuh, cá está a farinha bem isto faz mal as pessoas faz, mas eu acho que as imagens bonitas portanto acho que faltam mais esse e outro, se não me engano explica basicamente a história eu não vou fazer essa bodega aqui se para morderes demora muito tempo a explicar isto está, exato, a uma certa distância não sei exato, está ali e falta... exato, é o último acho último, talvez, talvez, não é a história deles todos, pá, por morderes esse é o último experimento a... vou puxar isso não sei se deixa de nada amor com a câmera amor com a câmera amor com a câmera com a câmera exato o minico é assim ou meus amigos, o papai é assim vocês perguntem isso eu passei aí enquanto a câmera não filmava uia então pronto, quando quiseres pode chegar aqui com a câmera e filmar sim, teves de convidar sim, teves de convidar sim, teves de convidar o nosso trabalho uia uuu, já puxiste com os community members uuuuuuh ele já está, portanto sim, já está no youtube, já tens vídeos no youtube Uh, tens do Resting, tens do... a cantar. Muito fofo. A cantar muito bem. Que assim que se dá. A cantar música do Jett. Meu Deus. Podes cantar outra vez, se quiseres. Várias músicas. Nossa xd. Foi melhor um gameplay de Road to Devastation. Sempre é mais fácil. É muito bonito. Luís. Sim, não vais estar aqui a cantar no meio da noite. Boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso. Cretos e a Tina. Talking to Pandora's Box. Tipo, que a caixa vai responder. A caixa da Pandora. Onde é que está a chave? A chave da caixa da Pandora. Qual será a chave? Meu Deus. Acho que vais ter Epic Battle agora, portanto. Meu Deus. Aí cara, o negócio é o seguinte. Diz? Não sei. Supostamente. Supostamente ia aparecer aí aquele que a gente estava a perseguir. Vamos escrever. Ikeropiund. O gajo que a gente foi perseguir, portanto. Avança um bocadinho e depois venho para trás. Talvez ele apareça. Ponto a cabeça do outro, para esse painel. Está atrás de ti. Cuidado. Muito bem. Sou top nisto. Tenta caixinha. Aquilo ainda não gosta de despartir, portanto. Abre a caixa da caixa. O olho. O de novo. Também. Pumbas. Mais. Este não vai perder. Brincangelo. Por enquanto, ainda não pode perder. Então não faço ideia. Não, ele devia estar a aparecer aquilo que a gente estava a perseguir. Será que isto é abogado? Não, não está abogado. Tens que se dar um problema. Nesta modega. Pode-se tirar, não é nenhum. Avança um bocadinho para este caso. Pote, pote. Como é que ainda não apareceu o Hermes, por amor de Deus? Eu devia estar aí em cima a dizer que existes. Temos de gravar. Outra vez? Foi daqui que viemos? Não, mas podes ir para aí explorar, talvez voltar e talvez isso. É que eu não sei, esta parte aqui é aleatória como ele aparece. Meu Deus. Mas é a primeira vez que fiquei quase meia hora para ver se eu desesperado. Mas podes abrir as caixinhas gays. Bom Deus. É pá, naquela altura eu também fiz bodega. Eu simplesmente fiquei ali, não sabia a história e fiquei quieto. Forçamente se voltares para trás. Todo nu. Pó, até aí todo nu. O Creta já está nu, há chuva, há luz do ar, portanto. O Creta com este parado. Há de chuva. Há de curinha. Ui! Não, a Atenas era a meminhas. Portanto, Luka, vamos gravar. Again. Quando ele aparecer a gente. Mostra. Ok, quando ele aparecer a gente. Mostra. Muito bem, obrigado por ter assistido a este vídeo. Beijos na boca para todos. É, este foi só o que eu disse. Mas pronto. Peace out people de Camarilla. Tchau. Tchau.